Hoje nós vamos escapar do Barry E hoje o Barry está de Sonic, galera Sim, papis, você viu aquilo Tem uma policial pendurada Meu, essas coisas só acontecem na prisão do Barry, galera Verdade, e só no Roblox também Porque tem muita coisa doida no Roblox É por isso que eu amo ele Então, bora, olha só Polícia, é uma menina gigante que quebrou a parede Ela que vai ter que arrumar, né? Sei lá, sei que é muito estranho É, eu acho que sim, né? Porque foi ela que quebrou Aí, entalém, entalém Tá, voltei, consegui, consegui Tá, agora a gente... Olha o Sonic, cuidado rápido antes que a gente pegue Não, eu só vou apertar aqui, ó Agora eu vou me mandar daqui Passou pela fonte ali Olha os anéis do Sonic O Super-Homem É, olha só Ali O Homem-Aranha E o outro eu não consegui ver o que era Reprovado! Tá, agora eu vou dar uma mãozinha aqui pra essa policial Segura aqui no meu pé, moça Que eu vou te ajudar Nossa, ela tá muito estranha ali Ah, você não tem mão, né, moça? Tá, tchau Vou lá seguir meu caminho Depois você cai aí e foge junto comigo Tá, agora vamos ver onde a gente vai parar aí No mundo de queijo? Ah, não! No banheiro! Nossa, o Sonic! O Sonic! Que coisa doida, o Mario e o Super-Homem Será que esse povo comeu que foi parar tudo no banheiro, hein? É, eu não sei, né? Porque pra mim eles parecem meio que o Skibit Toilet Né? Hum, não sei o que que é isso Skibit Toilet Aquela cabeça que fica no vaso Que nojo Sim, eu acho muito engraçado ele Mas tá bom, vamos seguir em frente, né? Porque senão a gente não vai acabar esse escape nunca, né, papis? Ah, acaba sim, ele é tranquilo, é bem legal, galera Ai, eu adoro jogar berries Eu posso jogar 10 por dia que eu vou estar feliz da vida Tá, opa, quase caí no espinho Eu quase caio, aí eu não caio Peraí, a bola, a bola Bola? Ah, tá, a bola tá Pode ir agora Vamos, 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 vamos Vai que vai dar tempo, corre Pronto, primeiro Tá, consegui, consegui Pode ir agora Tá, agora, pera Vai, agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Não Vai, não, vai, não Ela me deu um hit É, pois é, né? Até o cabelo eu perdi Cuidado Até o cabelo eu perdi, né, papis? É Meu Deus, essas coisas doidas do Roblox, hein? Mas eu adoro, é por isso que eu adoro o Roblox Porque ele é muito doido Tá, agora eu vou Agora eu vou rápido, rápido Rápido antes que vem a bola novamente Sim, rápido, 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 rápido Aí, deu tempo Agora pronto Cuidado Não Pera aí, que apareceu isso aqui na minha tela Por que que apareceu, sendo que eu nem pisei ali? Tá, né, mas tudo bem Agora espera a bola Vai lá, não fica esperando muito Calma, calma Esse aqui é perto Não precisa de tudo isso Pronto Agora a gente vai escapar do Sonic de novo, será? Não, agora é o Baby Berries É o Baby Berries agora, né? O Baby Berry Tinha que ser o Sonic Bebê Pra mim Pra mim eu acho que deveria ser também Ou poderia ter dois Berries Seria muito legal Eu ia achar o máximo Ó a baleia Tá, vai que a baleia é do mal também, né? A gente tem que fugir dela Olha a cara de boazinha Tem cara de malvada Ela tem cara de boazinha Mas o Berries também tem cara de ser bonzinho É Aí ele não é bonzinho Tem que fugir do Berries O Berries é malvado, gente O Berries, ele é do mal, né, papis? Não, ele só tá perseguindo os detentos É, ele tá perseguindo os prisioneiros, né? Até que ele não é tão mal assim Tá, agora a gente tem que correr aqui Porque é igual o Sonic, igual o Sonic É, igual o Sonic Ó o Mario, do nada, o Mario Peraí, eu acho que eu vi o negócio do Shrek, hein? Do Shrek Eu acho que você tá vendo coisa demais, hein? Não, olha lá a barriga dele Mas eu não vou olhar não Porque eu tô fazendo um parkour super parkoureiro Que eu não posso parar a nenhum momento Senão eu vou perder minha velocidade E eu não vou conseguir fazer o resto do parkour Pronto, acabou Ou arrotou ainda, que nojo Tem que arrotar, né? Senão eu vou ficar rápida pra sempre Né, papis? É Mas só não arrotem na mesa Que é feio Né, papis? É muito feio arrotar na mesa Tá bom, tá bom Mas agora vamos pegar a escada E botar ali pra gente ir pra próxima fase Pra gente tá cada vez A um passo mais perto do Do chefão Do Barry chefão Do Sonic chefão Então bora lá Pera Ai, bati a cabeça Bati a cabeça Vou voltar lá de novo Nossa, a naninha tá muito noob Tá doendo a minha cabecinha Tá, consegui agora Hum Vamos vir pra cá Uma pirâmide Que coisa doida Os espinhos tão neons Que lindo Pera aí, papis Pra vocês isso é laranja Ou é amarelo? Pra mim é amarelo Ó E pra vocês, galera Comentem aí Que que vocês acham Se é amarelo Ou se é Laranja Pra mim é amarelo Pro papai é laranja Não, isso aí é amarelo Tá, o outro também era amarelo O outro tinha laranja Mas ele era amarelo Tá, agora a gente tem que fechar Esses negócios aqui Os registros Registros? Não é válvula? É também, pode ser Ah, tá É que eu sempre chamei de válvula, gente Eu achei que tava errado Agora o papai Tá, mas agora a gente fecha aqui E volta lá E minha sombra tá voando É, tá andando lá Um quilômetro de distância Pois é, né Voando e não tem sombra Aqui nos negócios Que eu tô pisando, né Mas tudo bem Como é que eu não caio Nesses buracos? Hein, papis Como eu não caio Nesses buracos? Porque ele é menor que você Você é maior que o buraco Mas olha só A mãe da minha perna É, tudo bem Tá bom, né Fazer o quê? Roblox é essas coisas doidas mesmo Tá bom, tá bom Mas agora vamos ir Pra gente chegar no boss logo, papis Porque eu adoro lutar com o boss E você? É muito legal Ai, eu adoro É minha parte favorita Ai, meu Deus Tá, agora a gente passa aqui Dessa árvore Passa disso daqui Pula Pula E pula Tá, agora Ou não Eu vou ficar presa Oi, trancou Consegui 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 Consegui, papis Vai lá Passei Tá, agora é só subir as escadinhas E ir para a próxima fase Aqui Teorias da minha galera Sim Comente aí o que vocês acham Que é Que aconteceu Que ele comeu muito sorvete Ou que Aí ele derramou na cabeça Ou que nasceu o cabelo Em formato de sorvete Porque ele ama sorvete Eu acho Que eu não sei Porque os dois Fazem muito sentido Na minha família Bailou Ele explodiu Coitadinho Do Berris Cozinheiro Comida dele era tão boa Sorveteiro Ah é, sorveteiro Olha só Ele caído é muito estranho Olha só Olha Eu faço mil mortais E duas cambalhotas É, eu sou uma ótima Eu sou uma ótima fazedora disso Então bora lá Tá, agora a gente abre a portinha E vem aqui pra voar Que a gente aprende a voar aqui, né Aí é só eu esperar aqui Que tá tudo de boa Só esperar que eu passo Muito facilmente Isso mesmo Ali é também fácil mesmo Tô nem se mexendo Só subindo numa boa Sim, só subindo Opa, deu uma desviadinha Sim, né Senão eu ia Ia acabar me acertando Então agora é só Só passar Últimos estágios E boss Galera Esse é o último estágio Papis Agora é o boss Uou Muitos berries Diferentões E a gente vai lutar Contra a berry menina A berry macboss Ué, não tinha que ser o Sonic? Eu acho que sim, né Mas ela é uma ajudante Do Sonic Tá tudo bem Ai, meu Deus É o espírito atingida Vai Último hit nesse braço Agora falta o outro Agora é só dar hit nesse braço também Que a gente vai conseguir Tá Último hit Ah não Agora sim Último hit Já é Já é A pene A pene O Sonic é xd, mamis Aninha Essa prisão é aquela que você realmente precisa escapar Sim, olha isso Olha o que tem na parede É molho de tomate Eu acho que não O que você acha que é então? Algum player foi preso e tentou fugir Mas não deu certo Ele foi pra outro lugar? Sim Foi parar lá no alto e além E nunca mais voltará Coitadinho Oh my god Como é que o berries virou o Sonic e ainda virou o Sonic malvado? Ai, é do Minecraft a parede e o seu também Aninha, se prepara Tá, que o Sonic é xz, tá vindo atrás de mim E ele é muito rápido O Sonic é xz, não É O que ele vai te pegar? Ai, ele não me pega É porque ele deve estar tão sujo de sangue que ele não consegue nem te pegar Eu buguei ele, olha lá Como assim, garoto? E tu ainda sai rindo dali toda fofinha Claro, né? Eu buguei ele e eu tô feliz da vida Boa, boa Pera aí Ele tá vindo atrás de você, eu tô escutando alguma coisa, tá ouvindo? Hum, não, não tô ouvindo nada Aninha, escuta esse barulho, presta atenção O que? Ai, não é nada, ele tá ainda bugado lá mesmo Eu achei que tinha alguma coisa O que que você achou que era? Ai, sei lá, eu sei que eu tô assustada, assustadoramente assustada Ai, mamis, eu quero ver se aqui tem um noob também Não vai ter nada Ai, preto Eca É de número um e número dois Ai Sai daqui, só que pera Onde você vai cair, socorro? No esgoto Só que não O chão é lava No esgoto de lava Oh my god Oh não, mamis, a gente tem que escapar daqui É, bem que você falou Agora sim que eu tenho que escapar Vai Velocidade, Master Enquanto os inscritos estão aí dando like e se inscrevendo no canal Você foge dessa lava toda Sim, gente Deixa o like pra Aninha conseguir E ó Tenta não se sujar Porque às vezes É o sangue que é o chamariz daquele Barry's EXE Que? É o chamariz? É Que faz ele sentir o cheiro e vir atrás de você Ué, então ele já deve tá vindo atrás de mim Porque eu tô do lado de sangue Oh, ele quer sangue novo Por que é que ele tá velho? My god Nunca jogue Barry's EXE às três da manhã Porque essas coisas acontecem Oh não, mamis, então Ainda bem que são de manhã ainda Três da manhã Por isso que a gente não te vê A gente te vê Eu tô dormindo e não jogando isso agora É, eu também acho, viu? Porque senão ia tá um Sonic bonito Olha a Leonça Leon... Ah, mamis, você virou a minha irmãs? A dona Leonça não te pega Cuidado É onça Cuidado que a onça que a onça te pega Pega daqui Pega de lá Cuidado que a onça que a onça te pega Pega daqui Pega de lá Oi, Niná Oi Vamos dormir? Vamos deixar pra jogar esse jogo amanhã? Ah, não Agora eu quero escapar daqui Eu não quero que minha bonequinha do Roblox fique presa aqui, não Já pensou? Se você ficasse presa pela eternidade aqui Não, pior que eu não pensei, não Oh my god Socorro Sebo nas canelas, vai Toma esse suco da velocidade Tem sangue até aqui Ai não, ai não, ai não Meus perigos já estão tempiados Agora sim eu vou fugir daqui Boa, rápido Sebo nas canelas Que é a hora do speed run Mamis, mas como assim sebo nas canelas? Eu nem sei o que é sebo Ai, Aninha, Aninha Quer dizer que é pra você correr na velocidade master Assim, ó Como você tá fazendo Então é mais fácil dizer Corre! Vai! É Hurry, hurry Corre é mais fácil Também, mas é porque eu sou poliglota Que que é isso? Rápido, rápido, Tica Que que é poliglota? É que fala mais do que três línguas, duas línguas Sei lá, que fala muitas línguas Você não fala muitas línguas, você só fala três línguas Então eu sou poliglota? Não, porque em inglês você mal sabe falar Aninha Você tem que aprender mais Eu sei bastante já Então agora eu sei que você tem que subir essa escada e sair daqui Então diz É... Eu vou ao mercado com a minha prima Joana Joy Não, em inglês Ah, sim Não sei, agora eu não lembro mais de nada Eu nem sei quem sou eu Eu só sei que o Gary, estranho cabeludo, tá atrás de você Ai, que feio Eu até esqueci Quem é você? Quem sou eu? Quem é aquele ali? Ai, eu tô com medo Esse é o Barry Uou, mamis O Barry está atrás de mim Eu acho que você não consegue dar um hit final nele Mas o portão tá aberto Tá, eu acho que eu já posso sair pra lá, viu? Sem dar hit nele, ele vai ficar te jogando gosma Claro que não, né, mamis? Porque quando eu fujo dele Ó, ele nem consegue vir aqui Ele jogou uma bola em mim E continua escrito ali Gary o... Por... De por... Gary de por... Gary a porta É, deve ser Ah não, porta é door É, door Vamos, rápido Saia daqui e aproveite Porque agora tem um boss gigante atrás de você Sim, mamis Pode deixar, pode deixar Eu vou... Eu vou sair daqui na velocidade da luz Será que você vai conseguir? Eu tô ficando assustada E ele continua te dando hit mesmo na ventilação Sim, gente Eu tô... Eu tô ficando devagar por causa dessas bolas Ih, my god Você não vai conseguir derrotar o verdadeiro boss por causa disso Claro que não Porque eu acho que quando eu levar hit Eu... Eu volto ao normal Eu não sei não Vamos lá A gente precisa tentar Você tá... Oxi Até aqui ele tá te acertando Sim, tá Ah, já tá pronto aqui? Não, é melhor não Eu tô muito lenta Ai, ele não para de jogar gosma em você Pega só uma É só uma que você precisa Tá, eu vou pegar só uma Pera aí que eu vou jogar Ah, eu mudei de ideia Eu vou pegar duas Não, eu vou pegar três Mas Aninha, você tá só desperdiçando tempo Não precisa pegar... Pegar só uma Eu pego todas Vai, uma só é suficiente, ó É só por em cima da escada Pera Viu que era importante pegar mais uma Oh, my God Como você conseguiu errar essa? Eu... Nem eu sei, Muggs Essa não, Aninha, tá muito noob Eu tô muito lenta Isso sim, olha isso Aí, agora você conseguiu, hein Foi bem, garota Tá Agora eu cheguei aqui no boss É isso mesmo Você conseguiu chegar no verdadeiro boss O Barry roubou É o palhaço E eu voltei ao normal Até que, enfim, saiu esse hit Que você não parava de levar Ai, Muggs Ainda bem, né Porque eu tava ficando muito lenta E eu não ia conseguir fugir do boss É verdade Oh, my God Esse é jogo do mal, do Roblox Sim, esse é um jogo muito do mal Na próxima vez, nós vamos jogar ele de tarde Pra ver se os personagens ainda são assim Eu acho que são, viu Porque eu não tô com medo E você? Eu não sei Eu sei que você venceu Sim, eu venci E um beijo da Aninha Se você gostou, deixa o like Tchau, tchau Beijos Tchau, tchau 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 Tchau